Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, é aqui quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, manos, vamos jogar o que? Jogar algumas ranqueadas, né? Então, assim que chegar a primeira partida, eu volto. Vamos lá então, achou 3v3, 3v3zão. Bora lá, não é o solo, tem dois amigos no outro time, mas beleza. O alpha console não tá funcionando, aí aqui ó, foi safe, então eu tô jogando sem alpha console, mano. O título do vídeo de ontem foi tipo, não consigo jogar ranqueada sem alpha console, se não me engano. E agora eu já tô jogando sem. É porque eu não tenho escolha não. O alpha console crashou meu jogo agora há pouco, então eu não vou usar ele, né? Não quero que o meu jogo crash novamente. Tá, vamos lá, vou considerar um pouco na partida, gol. Não, não foi gol. Esse aqui é minha, aí dei a dividida, aquela travadinha. Eu acho muito estranho jogar sem alpha console, é porque eu acostumei, tá ligado? Eu jogo com o alpha boost, como é o que tem, todo bonitão. Agora eu tô meio que aleatório, esse aqui é minha. Não, 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 não! Boa! Eu achei que o cara ia tocar na bola. Tá, great pass. Será que ele errou ou ele quis fazer o fake? Deixa eu até ver. Eu voei. Acho que ele errou aí, mano. Que sorte que ele errou. Ele ia tirar a bola de mim. Tá, 1x0, vamos lá. Começando fazendo golzinho aqui. Aquela coisa boa, né? O cara vai na bola, no boost aqui. Meu carro não tá feio, mano. Tá com o boostzinho padrão, rodinha. Ah, o cara ia chegar muito antes, né, Vagabris? Aí tu se trola. O que eu não gosto muito é do meu decalque. Eu sempre deixo isso aqui porque já tá lá no meu console salvo pra substituir por algum melhor. Tipo o 20x ou hitwaves, sei lá. Esqueminha. Sai a bolinha. Vamos lá, tenta ganhar essa 3x3 aqui. Eu tô champion 2. Não lembro qual divisão. Nunca lembro, mano. Não sei por quê. Tá, pegar o boost. O cara vem pra cima. Não. Esqueminha. Ah, acho que tem um cara, mano. O cara defendeu. Gol. Gol. Boa, mano. Oeo. Oeo. O nome do cara é Oeo. Não sei o que significa, né? Ele chutou. Outro cara, bam. O cara jogou bem. Outro cara jogou bem. Participou bem do gol ali, né? Deu aquela bicuda no defensor. 2x0. Meu time tá jogando bem. Tá de buenas até. O cara explodiu na maldade. Vai, timeite. Vai, vai, vai. Boa, boa. Chegou, Anderson. Isso que importa. Esqueminha. Hum, acho que era do cara. Ah, não. Ah, não vai dar. Ah, não deu. My bad. O cara pediu sorry, mas... Foi minha culpa. Acho que até mais. Sei lá. Eu e ele, a gente acabou errando aí. Na hora. Gol dos caras. 2x1. É muito chato tomar esses gols de trollada, né? De posicionamento e tal. Sempre dá aquela mancada. Deixa que eu vou na bola. Porque eu não quero trollar de novo. Ali na defesa. Porque o meu fetiche é errar na defesa, mano. Isso é louco. Gol. Mano, onde é que estavam os outros caras? Na moral, os outros dois. Peraí, o cara chutou. Tavam lá no canto os dois. Tá, os caras erraram também agora. Os caras do time na defesa. Tavam os dois jogadinhos lá no canto. 3x1. Nem deu pros caras comemorar direito o gol. Vamos lá. Kickoff padrão. Aquele kickoff padrão que não tem ninguém que ganha, ninguém que perde. Ativamente boa. Gol. Uh, quase. Quase, mano. O time deles tá errando umas bolinhas. Tá muito estranho isso. Vai. Aê. Dá aquela dividida. O cara vai tirar. Vou voltar a pegar boost. Aí é gol do time. Não. Sai bola. Chutei no cara. Eu devia deixar na parede, né? Pra dar um kick maroto, sei lá. O cara pegou boost, então. Tá, pode avançar, pode avançar. Vai. Boa, boa. O cara vai tirar. Aqui. Ah, não. Errei, mano. Ah, tô sem boost. Se não, até ia nessa bolinha. O cara pegou boost ali. Aí o boost veio, mano. O boost nos ajudou. Louco, mano. Olha isso. O cara só quer me bater. Toma esse gol, então. Ah, não foi. Ah, o cara pegou, mano. É bombardeio. Ah, não quer. O que? A bola não entra. Bombardeio, mano. A bola não entra. Que bombardeio de chute. Tá, não entrou a bola. Achei que ia entrar ali. Agora é gol. Ah, errei. O cara acertou, mano. Acabei errando a bolinha. Gol. Gol do E. Meu amigo. Eu errei. Eu podia ter feito, eu acho. É, eu ia chegar antes dele se eu acertasse a bola. O cara pegou a sobra. 4 a 1. Ok. Os caras deram forfeitos. GG. Nossa, mano. Nosso time jogou muito bem. Todo mundo em trozadão. A gente bombardeou o gol dos caras. Literalmente. Aí, tem esse negócio de XP aqui. Que dá aquela demoradinha. Mas jogamos bem, mano. Vamos aqui para a próxima, então. Deixa eu até ver quantos chutes que cada time deu. Caramba, mano. 3 e chutes do nosso time contra 1 dele. Mas é isso aí. Vamos aqui para a próxima partida. Another 3v3. Vamos lá. Esse aqui é o solo. Então, meu ranking está diamante 3. Vamos lá. Pegar o boostzão aqui do canto. Gol. Não. Achei que tinha sido gol. Oitment. O cara foi meio afoito ali. A bola sobrou comigo. Ah, o cara bloqueou, mano. O cara bloqueou. 1. Aê. Conseguiu o belo bloco. Senão o cara ia chutar direto para o gol. O cara vai dar o toque. Nossa. Aê. Que bom que eu bloqueei. Sei lá quem bloqueou, mas não deu tão ruim assim, né? O cara tinha errado lá. Essa aqui é minha. Deixa eu tirar aqui. Trolei. Trolei. Meu amigo. Muito mais bad. Muito mais. Eu falei. Eu tenho fetiche em errar na defesa. E quando eu erra gol, tá ligado? Acho engraçado, mano. Quando os caras erram, às vezes não é gol. Mas quando eu erra gol. Acho que eu vou dar a bola. Minha, 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 minha. Sai, bola. Vai, time age. Redirect. Quase. Aê. Consegui o bloco ainda. Bloco bem feito. Vai lá. Boa. Vamos lá, time. Mantendo a bola no ataque. Tem que bombardear. Fazer que nem o jogo de antes. Bombardear o gol dos caras. Que aí os caras não tem nem o que fazer, né? Alguém, alguém, alguém. Uh. O cara tirou. Sai, bolinha. Vai, vai. Redirect. Confio. Boa. Ah, ia ser um golaço, mano. Ia ser um golaço. Digitar a belinha no ar ali. O cara deu um belo passe. Uh. O cara fez um fake. Sei lá. Esse que é minha. Uh. Ah, não. Vai, time. Vai, vai. Boa. Eu vi que o kick não ia ajudar, não. Que bom que o cara tava atento. Uh. Isso que eu pego. Aê. Boost. Calculated pra pegar essa bola. A gente só não pode tomar outro gol, né? Temos que atacar, mas tomar outro gol agora, faltando dois minutos. Aí, ferra. Hum. Calma. Tirar aqui. Não vou tentar fazer coisinha que nem eu fiz na hora do gol dos caras, que eu trolei demais. Tirar. Beleza. Acho que o cara não ia defender o cara do meu time. Vai lá, alguém. Tira. Boa. O cara dominou. Ativei. Confio. Uh. Ih. Aê. Deu certo. Deu certo, mano. Meu amigo. Great pass. Me redim. Me redim da cagada que eu fiz. O cara, não sei se ele quis dar o passe. Eu me intrometi ali, mas deu certo. Um a um. Um gol bonito. Gostei do meu gol. Mas o que importa é o gol, né? Não importa se é bonito, feio. Pelo menos marquei um gol aqui pra me redimir da cagada que eu fiz no gol dos caras. O cara vai na bola. Preciso de boost, mano. Tô sem boost. O cara pegou o boost lá do canto, que era meu. Na real, acho que ele não tinha pegado outro também. Tô sem boost. Tô sem boost. Boa, time. Não, não, não. Tava sem boost. Tava sem boost. Aí não tinha muito o que eu fazer. Eu fiquei zeradão de boost. Desde o kick-off, mano. O cara tinha pegado aquele boost de trás. Não sei se ele já tinha pego outro. Se ele não pegou, tudo bem. Mas se ele tinha pego outro aí, ele me trincou. Deixa que eu vou dar a bola. Eu não quero ficar na defesa, porque na defesa, mano, cagou, hein? Ah! Eu tinha que ter ido mais rápido, mas não tinha nem como. Tava sem boost. Nossa, foi quase. Ai, calma. Eu errei o boost lá do canto, mano. Como eu adoro errar boost nesse jogo, cara. Como é que pode? O cara vai no aéreo. Hum. Isso aqui é minha. Aê, agora eu fiz o que eu queria fazer no gol dos caras. Boa, time. Aê, gol. Gol. O cara errou ali no kick, mano. Acho que o cara podia ter defendido. Deixa eu ver. Ó, isso que eu queria ter feito no primeiro gol dos caras, que eu acabei errando. Agora eu acertei. Nossa, que azar. O cara flicou. E na hora que ele flicou, a bola quicou em cima dele. Não tinha muito o que ele fazer. 2x2. É isso aí, time. Vamos buscar essa virada. Buscar virada. 2x2. Tá equilibradaço a partida. Gosto de partida assim, mano. Que é? O negócio é... Vai, vai, vai. Hum. Eu tentei mirar no cara mesmo. Porque eu não fui tão bem assim na bola pra dar aquela bicuda. Nosso cara tava no ar, né? Foi meio desnecessário também. Sai a bolinha. Vai atrapalhar. Hum. Não vou nem voar nessa. O cara deu chutão. Pegar boost. Cuidado, time. Cuidado. Cuidado, time. Vai. Boa. O cara tentou me explodir na maldade. Ih, trolei, trolei. Boa. Mano do céu. Esses kicks também. Gosto de dar aquelas... Ai. Quase, quase, quase. Vou voltar a pegar boost aqui no meio. Manter a pressão, mano. Manter o bombardeamento de chute. O negócio é chutar, chutar até entrar. Insistência. Ai, 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 ai. Sai a bolinha. O cara não veio. Ferrou. Ih, o cara errou. Nossa. Imagina o redirect aí. Tira time, tira time. Cai, 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 cai. Aí. Overtime. A gente tava sofrendo pressão agora. Que bom que a bola caiu. Vai, time. Confira no kickoff. Tô acerta. Acerta, por favor. Boa. Se ele erra, ia me complicar na defesa. Vai, time. Tô na tua. Nice. Esquiminha. Aê, cheguei antes do cara. O cara chutou. Explodi aqui. Beleza. Consegui a explosão. Que ajuda bastante. Pegar os buchos aqui do canto. Boa, time. Fizemos um pinch. Aí ferrou. Aí ferrou. O cara errou. O cara errou. Relaxa. Relax, relax. Boa, mano. O cara deu uma apavorada ali, mas tudo bem. Vai, time. Confira no gol. Confira no gol. Quase. Vai. Aí eles erraram. Toda tua. Ah, não. Não, não tá entrando, velho. Ah, não. O Nuk não entrou essa bola. Vamos manter a pressão. Boa. Eu não vou voar porque eu tô sem boost. Chutou. Tirar aqui pro canto. Ferrou. Aê, conseguiu o bloco. Tô sem boost. Pegar esse aqui. Já que ele apareceu pra nós. Deixa comigo, deixa comigo. Levar aqui. Tirei de um. Ah, o cara me chutou. Bloquear, bloquear. Ah, errei. Vai, time. Vai, vai. Boa, mano. Nice. Nice, mano. Que partida. Nossa, eu consegui tirar do primeiro, mas ele me chutou. Depois que tem bloquear, o cara nem acertou a bola. Ultimate. Consegui, mano. Consegui. Isso que importa, mano. E GG, mano. Que partida. 3x2. Ganhamos no overtime. Partida sofrida. 3x3 solo, mano. Mas partida boa é assim, tá ligado? Partida sofrida. Que dá vitória, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like porque não custa nada. Me ajuda muito. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Sim. Eu fui. E... 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 E...